Eu sou o Fernando Granja, gostaria de resgatar a parte do meu irmão Fábio Cristiano do Universus HC, uma parte muito lendária, muito forte. Tive o prazer e a honra de filmar algumas manobras para contribuir para essa parte. Esse vídeo inteiro é muito bom e o próprio Paul Rodrigues estava aqui no Brasil quando saiu o vídeo, assistiu a parte do Fábio e falou, quando eu tiver 40 anos eu quero filmar uma parte igual essa. Então, tá falado, vamos ver. Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, 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 Fábio! Fábio, 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 Fábio! Fábio, 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 Fábio! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.